Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar, nem pega o passaporte Se me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa luz e se cortarem a luz Vai jantar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Quando os boletos vêm ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no rumo Um pagode pra esquecer, ouvindo SPC Um funk e eu e você, um dog e rir do chute Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos É assim, dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa luz e se cortarem a luz Vai jantar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Sonho com você, sonho com você Música